A telhinha a céu aberto, o... Dias! Paraíba masculina, mulher machucicinho Paraíba masculina, mulher machucicinho Meu Deus! Roda a vinheta! Olá, moças e rapazes, senhoras e crianças Que acompanham o trabalho de arte aqui pelo YouTube Eu sou Nazar Zalves E hoje nós temos aqui uma garrafa Então, essa garrafa eu já colei, né? Papel de pão, toda coladinha, ó Corradinha embaixo e tudo E aí, depois disso, eu vou pegar aqui agora O material para fazer mágica Já está aqui colado, né? Umas coisas aí, né? Olha aí, vou dizer aí o que eu colei Então, eu colei aqui umas pedrarias, né? Ó Porque eu vou fazer um trabalho aqui Um rapaz me pediu aí, o Cláudio Né, Cláudio? Que me pediu aí para fazer aí Como que faz a garrafa É, efeito pedra, né? Você pega, olha Já tem um monte cortado aqui Com os dedos, né? Você corta assim, né? Ó Ó Né? Você vai pegando a caixa, a embalagem do ovo, né? Ó Aí você vai, né? Ó Para fazer o efeito pedra nessa casinha, né? Estou com muita encomenda dessa casinha Já fiz aí um bocado aí Né? Ó Fácil, né? De fazer Só pegar os dedos e aleatoriamente faz assim, né? Pronto Tá feito aqui, ó Já temos uma caixinha cheia Ó, gente A gente vai colando, tipo assim Deixando meio alta Que é para simbolizar a pedra, né? Ó Você passa aqui uma cola quente Que vai mais rápido, né? A cola quente Ó Para deixar assim, tipo Altinha, né? Assim, ó As pedras têm relevo, né? Elas são altas Ó Ok Vamos colar mais uma aqui, ó Ó Você vem aqui, ó Com essa Né? Com os recortes que eu fiz com os dedos Ó Aí você vem Ó Aqui Vem bem para aqui Gente, eu já deixei colado aqui Que é para Aqui use o enfeite Que é para poder ter a base aqui, né? Essas garrafinhas dá muito trabalho Mas fica bonito, né? No final Gente, falando de mulher braba Aqui no norte do Brasil As mulheres são brabas, viu? Igual as paraipanas, como dizem, né? Porque elas são bravas Eu não sei, né? Não conheço nem uma paraibana brava Mas tem a música, né? Né? Ó, gente Já estamos aqui na subidinha Né? Depois nós vamos fazer uma pintura aqui nela, né? O rústico E o marfim Para dar um efeito de pedra Ó Deixar assim levemente alto Para parecer pedra mesmo Aqui eu não precisei passar cola Enquanto isso vamos Vamos lá no canal As parceiras Ateliê Arte Atual E Ateliê Arte Evolução Então, gente Nós estamos aqui já Quase que finalizando uma etapa, né? Aí vocês sabem Toda vez que eu vou fazer uma garrafa Tem aquela musiquinha Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce, desce Mas cadinho, desce Vim, vim, ordina A minha filha mora uma Ela tá concentrada hoje No céu, o risco Ela nem sorri A semana não foi fácil, viu? Meu Deus Aí vocês vejam O que vocês tem a ver O que nós tem a ver com isso? Nada, né? Só o desabafo Né? Mas nós estamos bem Então, gente Nós vamos misturar aqui Olha Essas tintas É o rústico O marfim E o caputino, né? Nós vamos fazer aqui Uma mistureba de cores, né? Que é pagar o efeito pedra Né? Ó Ó Vou misturar mais tintas aqui, ó Aconselho a fazer essa mistura Com um pincel mais durinho, né? Que esse meu tá mole Mas é um pincel mais Cerda e mais dura Né? Ó Vamos fazer nela todinha Bem, gente Aqui nós vamos colar aqui Um mato, né? Já passei o verde aqui, né? Pra simbolizar o mato Olha Colar quente vai mais rápido Né? Vamos botar mais mato pra cá Musgos, né? São musgos Bem, gente Agora vamos Florear esse matagal aqui, ó Ó Né? Vamos botar Rosinhas Aqui vai uma branca Aqui vai uma branca Outra branca Rosa Vermeira Ó, gente Aqui de EVA Nós vamos colar aqui, né? Eu comprei Baratinho, né? Pra fazer o telhado, né? Ó Telhado de EVA Nessa colagem aqui Ó Ó Ó, gente Aqui Falando aqui Os últimos telhadinhos Vou escurecer a chaminé Ó, gente Aqui Uma metade de uma tampa de cola Eu cortei E coloquei uma bolinha Pra simbolizar a lâmpada E é a luminária da casa, né? Aqui é assim Peraí, calma aí Tem que acertar direitinho Tá bom aí, né? Tá Tá bom aí? Tá, né? Não sei É que eu tô de lado aqui Peraí É Então, gente Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe Dá um gostei Se inscreve no meu canal Só tome aqui Para receber sempre Novas notificações Assim que eu postar Cada vídeo novo E Até o próximo vídeo Uh 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 Tchau Tchau Tchau